As emoções do campeonato mundial de clubes de vôlei feminino Semifinal número 1 da competição Você tem imagens do South Sports Rail com capacidade para 2.300 espectadores E daqui a pouquinho nós vamos acompanhar Istambul e Guangdong Istambul que é o atual campeão europeu Fez uma brilhante campanha na fase de classificação Foi o primeiro do grupo B, grupo que tinha a equipe do Rio de Janeiro Representante brasileiro na competição Rio de Janeiro que faz a semifinal de número 2 Logo mais 1 da tarde com transmissão ao vivo do Sport TV 2 O Rio de Janeiro vai jogar contra a equipe da casa Contra a equipe do Valero Zurich Do outro lado o Guangdong, campeão asiático Um uniforme inclusive, você está vendo aqui um pouquinho mais próximo Um uniforme muito parecido com o da seleção chinesa E são várias as jogadoras que inclusive representam também a China Nas principais competições mundiais Como é o caso do Grand Prix, enfim, jogos olímpicos O telespectador mais atento aqui do canal campeão Vai já já se lembrar de várias jogadoras que compõem o time titular Desse time chinês que ficou no grupo A Acabou se classificando na segunda colocação Ficando atrás exatamente do time da casa, do time do Zurich Que enfrenta o Rio de Janeiro logo mais E a expectativa é de um jogo equilibrado Agora, um detalhe para você que está chegando agora aqui na nossa transmissão O time de Istambul não perde a 49 partidas Isso somando, claro, o campeonato turco Liga dos Campeões Europeia É uma sequência que realmente impressiona São 49 vitórias consecutivas do time turco Que inclusive bateu o Rio de Janeiro no último jogo da fase de classificação Que foi realizado nesta sexta-feira Pelo placar de 3 sets a 1 Resultado que garantiu o primeiro lugar para essa equipe da Turquia Jogadoras no trabalho de aquecimento Ainda no ataque de rede Já já o início da partida para você ligado aqui no Sport TV 3 Aproveito para mandar um grande abraço a todos os papais e mamães Nesse sábado, dia das crianças Você ligado aqui na transmissão do Sport TV Fica aqui o nosso abraço Curta muito aí a companhia do seu filho ou da sua filha Nesse sábado especial Aqui ao meu lado para acompanhar tudo desse grande jogo Capitão Nauber vai ser o comentarista dessa partida Nauber, Istambul campeão turco Guandon campeão asiático São duas escolas completamente diferentes E o Istambul com esse detalhe 49 vitórias consecutivas Nauber, o que esperar dessa partida Um bom dia para você, um prazer estar contigo Bom dia Bruno, bom dia a todos Um feliz dia das crianças, todos no Brasil inteiro Bom, Istambul, pelo menos na teoria, é o favorito Apesar da grande tradição da China Algumas jogadoras importantes da seleção chinesa estão aí Pelo retrospecto, Istambul é o favorito É um time que vem atropelando há bastante tempo Não é um retrospecto comum Quase 50 jogos consecutivos ganhando É muita coisa Agora, o jogo é jogado lambaria pescado A gente sabe que é um jogo de semifinal O time da China é um time tradicional Tem uma escola completamente diferente Do que a escola europeia Esse time de Istambul está acostumado a jogar ali Campeonato Turco, Campeonato Europeu Contra times que são bem parecidos Pelo menos no estilo de jogo Vai encarar um time diferente Promessa de um grande jogo De duas escolas diferentes Mas bastante tradicionais E que a gente espera que um desses dois Possa fazer a final amanhã contra o Rio de Janeiro Legal, primeira participação do Nauber conosco Zurique, que é a maior cidade da Suíça Localizada ali no Nordeste do país Pouco mais de 379 mil habitantes É a cidade mais populosa da Suíça Esse campeonato mundial Que desde 2010 é organizado pela Federação Internacional de Voleibol E pela primeira vez ele não acontece no Catar Nas outras edições ele foi sempre disputado no Catar Pela primeira vez sai a competição do Catar Zurique, portanto, hospedando essa edição de 2013 do Mundial de Clubes O Rio de Janeiro atual campeão sul-americano Fica aqui o nosso convite pra você Logo mais, hein, pra você anotar aí na sua agenda Uma da tarde tem Rio de Janeiro e Zurique E agora nós vamos pra abertura oficial da transmissão A abertura do Sinal Internacional E dentro de mais alguns instantes A gente acompanha Istambul e Guangdong Seis times participando Dois grupos de três equipes cada um No grupo A tivemos a presença do Guangdong Do Quênia e também do Zurique O Zurique acabou se classificando em primeiro O Guangdong em segundo No grupo B tivemos o Istambul em primeiro O Rio de Janeiro com a segunda colocação E o time americano de Iowa foi eliminado Acabou perdendo pro Rio por 3 a 0 E também pro Zurique pelo mesmo placar Vamos acompanhar então a abertura oficial do evento E aí E aí E aí E aí E aí E aí Jogadoras ainda no trabalho de aquecimento, já já o início da partida para você ligado aqui no Sport TV 3, a confirmação do confronto, de um lado o Istambul, do outro o Guangdong, semifinal número 1 do Mundial de Clubes Feminino, telespectador mais atento, só para lembrar, o Mundial de Clubes Masculino será no Brasil nesse ano, na cidade de Betim, o Cruzeiro será o representante brasileiro, e aí belíssimas imagens da cidade de Zurique, e eu lembrava, maior cidade da Suíça, belíssima cidade, muita história, localizada no Nordeste do país, e para ser mais preciso, 379.915 habitantes, é também a cidade mais populosa da Suíça. Aí você vê como ficou a classificação do Grupo A, o Zurique com dois jogos, duas vitórias, fez 3x1 para cima do time do Rio de Janeiro, 3x0 sobre o time do Quênia. Essa é a classificação geral, na verdade, a gente notou ali como ficou o Istambul, e aí sim, Istambul, Rio de Janeiro e o Iowa. Istambul, dois jogos, duas vitórias, 3x1 sobre o Rio de Janeiro, 3x0 sobre o Iowa, o Rio de Janeiro fez 3x0 sobre o Iowa, e perdeu 3x1 quando enfrentou esse time de Istambul. E no Grupo A nós tivemos o Zurique na frente, depois o Guangdong e o Quênia. E nesse time turco, Naubera, a gente nota a presença da Bracocevic, jogadora sérvia, temos também a Furst, alemã, jogadora de meio de rede, a Costa Grande, italiana, a Costa Grande que muita gente diz que é a Camoranese do vôlei, né? A gente lembra do Mauro Camoranese, jogador de futebol que defendeu muito tempo o time do Juventus da Itália, nascido na Argentina e naturalizado italiano, e é o mesmo caso da Costa Grande, né? Ela nasceu na Argentina, se naturalizou italiana, tem 32 anos, é uma jogadora experiente, a gente está vendo ali com a número 6, a Bracocevic, são jogadoras aí de muita rodagem no cenário internacional, e a Nicolich ali com a número 12 e outra a Sérvia, Naubera. Exatamente, a Turquia nos últimos anos tem investido demais no vôlei, tanto no feminino quanto no masculino, todas as equipes contratando os melhores estrangeiros do mercado, né? É o caso desse time feminino do Istambul, aí o técnico, é um técnico... Italiano, né? Giovanni Guidetti. Exatamente, Giovanni Guidetti que já dirige bons times há bastante tempo, e realmente é um time forte, a Bracocevic talvez seja um dos maiores destaques no ataque no vôleibol feminino da atualidade, é uma jogadora que faz muitos pontos, a gente acompanhou recentemente no Grand Prix, grandes atuações, e é a jogadora a ser marcada aí, o time da China, que a gente está vendo, vai ter que marcar demais a Bracocevic. E do outro lado, enquanto a gente vê jogadoras do Guangdong ainda no aquecimento, nós temos duas americanas, né? A Fossett e também a Hot, a Hot apareceu ali no detalhe com a número 10, e a Guidi, a italiana Guidi, jogadora de meio de rede. Nós temos, portanto, Naubera, duas americanas e uma italiana na equipe chinesa, que é dirigida pela Lamping, né? Que é, inclusive, a treinadora da seleção chinesa, foi campeã olímpica como jogadora, Los Angeles 84, dirigiu também, Naubera, aí você vai se lembrar, os Estados Unidos nas Olimpíadas de Pequim 2008, time que perdeu a final olímpica para a seleção brasileira, né? Lamping é uma das maiores jogadoras de todos os tempos, né? Na eleição das melhores jogadoras do século passado, ela esteve entre as três finalistas, foi uma jogadoraça, ponteira passadora, também tem uma grande carreira como técnica, foi vice-campeã olímpica com os Estados Unidos, e agora assume a seleção chinesa, já fez um grande resultado agora no Grand Prix, foi vice-campeã, só perdeu para o Brasil, que realmente estava imbatível naquela competição. A campanha foi impressionante da seleção brasileira, né? A campanha da seleção brasileira foi impressionante, agora detalhe, que o Brasil ganhou o último jogo contra a China por 3 a 0, a China até então invicta no Grand Prix, foi a única derrota da China, mas o Brasil atropelou na fase final, vem fazendo um grande trabalho e ajuda demais também, ela dirigir um time que tem as jogadoras da seleção chinesa, ela pode trabalhar o ano inteiro com aquelas jogadoras, buscando uma evolução individual também. E mais um dado para que a gente possa destacar, Nauber, é, o pessoal de casa está acostumado a curtir aqui as transmissões da Superliga, nessa temporada uma novidade, os sets disputados até 21 pontos, mas aqui no Mundial de Clubes a gente lembra sets de 25 pontos, Nauber. Exatamente, é a regra oficial, né? Os 25 pontos, os sets em 21 pontos estão sendo testados, a gente vê no Mundial sub-23, a regra de 21 pontos, a Superliga, é um teste aí que a Federação Internacional está fazendo, para tentar fazer com que os jogos sejam mais curtos, ajudar as televisões, mas não está certo o que vai ser 21 pontos, não, é só um teste. Ano que vem os campeonatos mundiais, né? O feminino e o masculino serão em 25 pontos. Vamos ver o que a Federação, qual avaliação que a Federação Internacional faz desses testes realizados, para ver a decisão final a partir do ano de 2015. E aí você vendo a relação das jogadoras do Istambul, aquecimento encerrado, nós vamos para o início da partida, primeira semifinal do Mundial de Clubes Feminino, Istambul e Guangdong, em expectativa de um grande jogo. Será que esse time chinês vai conseguir interromper essa sequência de 49 vitórias do time turco? É o que nós vamos descobrir daqui a pouquinho. Vamos já já para a apresentação das jogadoras na quadra. Luzes apagadas no ginásio. O Felipe Schuerman é o primeiro árbitro da Lituânia e o Paulo Turci, brasileiro Paulo Turci, vai ser o árbitro de baixo, o segundo árbitro. E aí o time que começa pela equipe chinesa. Zhu, Shen, Yang, Zhang, Hodge, Xu e a Rui, hein? Olho na Rui, é uma grande jogadora, 22 anos apenas, bastante força e habilidade no ataque. E aí as jogadoras do Guangzhou vindo para a quadra. E aí a Lamping. Lamping no detalhe para você, a treinadora do Guangdong. E eu falei Guangzhou porque há um investimento também da cidade de Guangzhou nesse time do Guangdong. São cidades muito próximas e há um investimento duplo nessa equipe chinesa. E aí você tem a escalação do Istambul com a Kirdar, a Karadai, a Bracocevic, Toksoy, Furst, a Edemir e a Costa Grande. E agora sim as jogadoras de Istambul vindo para a quadra. Passou ali a Götz com o número 2. Vem aí a número 11, a Toksoy. Toksoy que é jogadora de meio. Passando também a Aydemir, que é a levantadora com a 17, a Bracocevic com a meia dúzia. E por último, Carolina Costa Grande. É ponteira passadora. E aí Giovanni Guidetti. Guidetti que é o treinador da seleção alemã. É italiano, mas é o treinador da seleção alemã. Várias vezes já disse que é fã do trabalho do José Roberto Guimarães, treinador da seleção brasileira. O Guidetti que dirige essa equipe desde 2008. Foi duas vezes campeão da Liga dos Campeões e desde 2006 o Guidetti trabalha com a seleção alemã. O detalhe que a gente viu ali ele cumprimentando todo o seu staff, né? Inclusive os que não estão no banco, cumprimentando as jogadoras do banco. Uma corridinha meio preguiçosa ali, né? Deve estar com uma dor no joelho, alguma coisa assim. Mas é um técnico bastante vibrante e faz um sucesso tremendo no voleibol de clubes principalmente. Vamos para o início do primeiro set no saque da Aydemir, que é a levantadora de Istambul. Saque flutuante bom, saque da Aydemir. Essa bola já vai voltar de graça. Para trabalhar o primeiro contra-ataque, o time turco. Bola na entrada de rede. Goudz amortece no bloqueio. Levantamento da Libero Zang. Entrada de rede com a Rui. Amortece no bloqueio. Funciona a cobertura de Istambul. Costa Grande veio atrás da linha dos três. O jogo já começa com um rali sensacional. Saída de rede. E a bola vai para fora. Braco Cevich. Larga na frente o time turco. 1 a 0 para o Istambul. E já um grande rali logo no primeiro ponto, Nauber. É, isso aí vai ser o jogo inteiro. Onde tem time da China, tem muita defesa, muito volume de jogo. O time da Turquia, muito forte no ataque. Mais um saque da Aydemir. Levantamento na entrada de rede. Rui no corredor. Belíssima jogada da Rui. Virou o corpo no último instante. Olha só, ela veio com o corpo apontado para a diagonal e no último instante ela vira para a paralela. Tudo igual a 1 a 1. Essa dupla de ponteiras passadores na equipe da China, muito forte. A Rui e a Qin Zhu são duas das melhores jogadoras da seleção chinesa. Sacando a Yang. 24 anos, 1,90m. Passe da Goods. Levantamento na saída de rede. A largada funcionou. A cobertura da Xu. Bola para a saída de rede. Hodge na diagonal. É ponto do Guangdong. Segundo ponto do time chinês, 2 a 1. Megan Hodge. 1,91m. 80kg. 24 anos. Saque flutuante da Yang. Levantamento pelo meio. Funcionando a cobertura do time chinês, mas essa bola não volta. É o segundo ponto do Istambul, 2 a 2. Primeiro set de partida. Primeira semifinal do Mundial de Clubes Feminino. Você curtindo ao vivo aqui no Sport TV 3. sacando a Goods com 1,83m. 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 Antigamente, hoje em dia, os times femininos ainda utilizam um pouco. Aydemir com passe na mão. Entrada de rede. Costa Grande na diagonal. Teve defesa. Bola atrás da linha dos três. Xu não definiu. A bola volta de cheque. O ataque para fora. Erro de ataque da Rui. Acabou se precipitando. Agora a Rui, a bola estava um pouquinho afastada da rede. Ela teve que projetar o corpo para trás para atacar essa bola. Jogou para fora. É desperdício. Uma bola de cheque em contra-ataque. Poderia abrir já dois pontos de vantagem. Sacando a Toksoy. Direto para fora. Ponto de graça agora para o Guangdong. 4 Guangdong e 3 Istambul. Lembrando sempre, em 1 da tarde, Sport TV 2 transmitindo ao vivo Rio de Janeiro e Zurique. Segunda semifinal do Mundial de Clubes. Sacando a Rui. 22 anos, 1,92m. Ataca a 3,15m do chão a Rui. Sacou para cima da Götz. Aydemir pelo meio. Ótima combinação de jogada com a Furst. A Furst que é alemã. Reveja. Chutadinha no meio. Bloqueio simples. Não pegou em cheio na bola, mas foi o suficiente. Bruno, a equipe turca se beneficia de não ter um limite de estrangeiras. Todos os jogadores da comunidade europeia estão liberados para jogar no campeonato turco. Há uma limitação em relação à Liga dos Campeões, mas no campeonato mundial estão todas as estrangeiras jogando aí. Comentários do Naubera aqui no Sport TV 3 sacando a Chu. Chu tem 1,95m, 26 anos, é jogadora de meio. Passe na mão da Aydemir. Saída de rede. Bracocevic no corredor. Grande ataque da Bracocevic. Para empatar o primeiro set mais uma vez. Veja de novo. Coloquei o simples da Azul e aí ficou fácil para Bracocevic. Daí a costa grande, 1,87m, 32 anos. Ela opta pelo saque flutuante. Recepção complicada do Guangdong. Vai voltar de graça essa bola. Vai trabalhar o contra-ataque do Istambul. Aydemir com passe na mão. Jogada de meio. Não definiu a Furst. Contra-ataque do Guangdong. Entrada de rede. Também não define a Azul. Mais um bom rali. E Bracocevic fica no bloqueio. Primeiro ponto de bloqueio da partida. Pegaram a Bracocevic. Sexto ponto do Guangdong. Seis Guangdong e cinco Istambul. E a Lampin recentemente jogou contra a Sérvia no Grand Prix. Sabe que Bracocevic é a principal atacante. Vai ter uma marcação especial sobre ela. Saco flutuante. Aydemir com passe na mão. Entrada de rede na diagonal. Grande defesa da Zhang. Rui. Jogou para o alto. Ataque a meia. Força da Azul. Grande ponto agora do Guangdong. Na característica da escola chinesa. A defesa. E depois o ponto no contra-ataque, Nauber. Exatamente. A Chinzu utilizando uma habilidade que até então a gente não conhecia. A gente sabe que é uma grande pontuadora. Ataca sempre por cima. Atacou aquela bolinha ali no meio. Mais um saque flutuante. Passe na mão da Aydemir. Entrada de rede. Olha o bloqueio funcionando mais uma vez. Chutadinha na saída de rede. Não definiu a força. É mais um contra-ataque na diagonal. Que pancada da Azul. Oitavo ponto do Guangdong. Oito a cinco. Chegamos à primeira parada obrigatória do primeiro set. O time chinês. Três pontos na frente. E você revê aí o ponto da Azul entrando firme na diagonal. E carimbando ali a Líbero. A Karadai. Não perca as emoções do futebol campeão no Sport TV. Neste sábado. Acompanhe o duelo tricolor entre Fluminense e Grêmio ao vivo a partir de seis da tarde. Olha Bruno. Eu vou aplicar um pouquinho dos meus conhecimentos de mandarim agora aqui. A Lang Ping falando que está muito contente com o início da partida. Com o início do jogo. Mas realmente o time da China surpreendendo. Começou com um volume de jogo muito bom. Dificilmente a equipe da Turquia, a equipe de Istambul conseguindo botar uma bola no chão. Num ataque. Aí preocupado um pouquinho Giovanni Guidetti. Vai melhorar um pouquinho. Vai ter que melhorar o ataque. Coisa que não está funcionando aqui da Turquia. Que é o ponto forte. Mais um saque flutuante. Aydemir. Saída de rede. Bracocevic. Bloqueada. Funciona a cobertura. Ataque agora na largada. Não cai nada na quadra chinesa. Vem a Rui para pontuar de novo. Está em jogo. A bola não volta. Nono ponto do Guangdong. Abre 9 a 5 o time chinês. E olha a Rui. Aí bloqueio triplo para cima dela. A bola pegou na mão da Aydemir. E a vibração da Libero. A Zang. Saque da Chen. Aydemir. Pelo meio. Agora virou a Furs. Grande combinação de jogada. Tempo atrás. Sexto ponto do Istambul. Que finalmente consegue rodar. Está com dificuldade. No side out. Chamada virada de bola. E a China marcando muito bem. No bloqueio na defesa. Sacando a Furs. Opta pelo saque. Flutuante. Recepção da Rui. Zang. Pelo meio. Ótima combinação de jogada. Ponto da Yang. 10 Guangdong. 6 Istambul. Primeiro sete de partida. Sacando o Zul. 1 metro e 95. Apenas 18 anos. A ponteira passadora do Guangdong. Arbitragem marca a bola fora. Sétimo ponto do Istambul. Shen pelo meio. Ótima combinação de jogada com a Yang. Funciona mais uma vez a dobradinha. Shen e Yang pelo meio. 11 para o Guangdong. 7 para Istambul. Bloqueio da equipe turca. tendo dificuldade, né? Como a gente falou no início da transmissão. As equipes europeias não jogam com tanta velocidade assim. Saque da Yang. Recepção da Karadai. Aydemir com dificuldade. Costa grande. Tem toque na rede do bloqueio chinês. Oitavo ponto do Istambul. De qualquer maneira, você viu de novo a Costa grande que colocou essa bola no chão. Saque flutuante para cima da Rode. Shen. Entrada de rede. Bola baixa. Largadinha. Funciona a cobertura. Braco Cevich. Vem a Costa grande. Para usar muito bem o bloqueio e marcar o nono ponto turco. Cai para dois a diferença do Guangdong, Nauber. A Turquia se... Estambul central, ataque. Tanto no ataque quanto no contra-ataque. Fica difícil ser marcada. É uma equipe muito forte fisicamente. Hodge. Zen. Hodge. Fica no bloqueio. Funciona o bloqueio do Istambul. O décimo ponto turco. Dez para Istambul. Onze, Guangdong. Mais um saque flutuante caçando a Rode no passe. Largadinha da Azul. Está funcionando esse ataque à meia-força da Azul. Ela encaixou uma bola anteriormente. Agora optou pela largada. Veja no detalhe. Uma jogadora muito jovem. Mas que já tem um bom repertório de ataque. Aydemir. Saída de rede. Braco Cevich. Grande defesa da Rode. Foi buscar a Zang. E a bola não volta. Tentou chegar a Zang. E a gente vai ver de novo o esforço da Líbero chinesa. Se chocou ali com a proteção, inclusive. Com a placa de publicidade. Mas essa bola não voltou. Hodge. Zang pelo meio. Jogada rapidíssima. Com a Xu. Posicionada para o Saki Ahui. Levantamento foi da Karadai. Costa Grande. Defesa alta da Rode. A bola volta. Aydemir. Trabalha o contra-ataque. Costa Grande na diagonal. Outra defesa. Zang de manchete. É para a Rode. Atacou a meia-força. Pegou a Karadai. Aydemir. Bola alta. Braco Cevich não é largada. A bola não cai. Rode passou para o outro lado. Dois toques. Se precipitou com um pouquinho a Rode. Na realidade foi um pouco. Tomou susto. A bola veio rápido. Ela tentou passar a bola para o lado de lá de qualquer jeito. Acabou cometendo essa infração de dois toques. No detalhe Giovanni Guidetti. Italiano técnico do Istambul. Ele que dirige também a seleção alemã. E para o Saki Abrako Cevich. 1,96m, 25 anos. Ela vem de viagem. Pancada da Abrako Cevich. A bola volta de graça. Costa Grande. Aydemir no levantamento. Ponto do Istambul. A arbitragem já pegava um toque na rede do bloqueio. E a Götz. Para empatar o jogo nesse primeiro set. 13 a 13 na UBR. Que belo ataque de fundo meio, hein, Bruno? Dá uma bola rápida. Aproveitando um bom entrosamento aí com a levantadora Aydemir. Mais um saque pesado da Abrako Cevich. Olha o bloqueio funcionando. Costa Grande atenta. Vem um ataque da Azul. Bola boa. Está virando todas Azul, hein? Aproveitamento espetacular nesse primeiro set. Veja de novo. No primeiro momento o bloqueio da Costa Grande. Olha só. Era um triplo. Ela pegou por cima do bloqueio, Nalberto. Ela tem uma envergadura enorme. Ela consegue atacar por cima dos maiores bloqueios do mundo. Impressionante a imagem. Sacando a Xu. Aydemir com passe na mão. Bola na entrada de rede. Olha o bloqueio funcionando. E foi a levantadora Shen. Lamping atenta. E a gente vai ver de novo. Recepção da Götz. Entregou na mão da Aydemir. E a Costa Grande bloqueada pela levantadora. Mais um saque da Central Xu. Recepção da Karadai. Aydemir na bola de segunda com muita categoria. 14º ponto do Istambul. 14º para o time turco. 15º para a Guandong. Recepção de toque da Rod. Zen de manchete. Xu bate no bloqueio. Karadai. Aydemir em suspensão. Braco. Cevich. Que pancada. Pegou a Zang. Rod. Vem para o ataque. A Rui. Atrás da linha dos três. Ficou no bloqueio. Lá mesma cobriu. A disputa na rede. Rod. Sensacional. Botou para o alto. Xu no corredor. Pegou a Costa Grande. Aydemir. Passou de toque a Götz. Mais um contra-ataque chinês. A bola está espetada. Funciona a cobertura. Peixinho sensacional da Götz. É bom o rali. Zang. Entregou para a Xeng. Bola abaixa. Largada. E tem toque na rede do bloqueio. Mais um rali sensacional. E nós chegamos à segunda parada obrigatória desse primeiro set na Uber. E o Wandong dois pontos à frente. Olha o peixinho da Rod. Um bom jogo até agora, hein? O peixinho está jogando o que não havia jogado até então nesse campeonato. Perdeu para a equipe da casa, o Zurich. Que só está na competição porque é o clube que está organizando o campeonato mundial. Olha, belíssimo jogo. Grandes jogadoras em quadro. Jogo de altíssimo nível que você acompanha aqui no Sport TV 3. Sempre lembrando, hein? Uma da tarde no Sport TV 2 estaremos acompanhando Rio de Janeiro e Zurich. Que é a semifinal número 2 do Mundial de Clubes Feminino. Vai rolar só uma substituição de capitães aqui no Canal Campeão. Na Uber vai passar a abraçadeira para o Carlão. Estarei nessa junto do Carlão acompanhando as emoções de Rio de Janeiro e Zurich. E hoje tem mais vôlei para você, hein? Super Sábado da Super Liga Masculina a partir de nove e meia da noite. Tem a reestreia de Giba do Taubaté contra os atuais campeões do Rio de Janeiro. Em Taubaté e Rio de Janeiro que jogam. Sacando a levantadora, Shen. Saque flutuante. Recepção complicada para Aydemir. Boa cobertura da Karadai. Aydemir, entrada de rede. Grande ataque agora da Goods. A Goods, que é ponteira passadora. 28 anos, 1,83m. Está aí no detalhe para você. Salta bem, ataca uma bola rápida. Boa jogadora. E essa é a Furst. Alemã, 1,92m, 22 anos. Opta pelo saque flutuante. Shen com passe na mão. Zu na diagonal. Teve defesa. Aydemir prepara o contra-ataque. Olha o bloqueio funcionando. Tocasso para cima da Goods. Shen Zhu. Shen Zhu não é só ataque, não. Olha só como ela faz a marcação perfeita no bloqueio. Mata a paralela da atacante turca. 17, Guangdong. 15, Istambul. Primeiro set de partida. Imagens ao vivo de Zurique. Saque na rede agora. Da Azul Senahara em Naubert. Um erro de saque pouquíssimos até o momento. Exatamente. Ainda mais com os times que não estão forçando tanto assim no saque flutuante. A Tsing Zhu errou o segundo saque na partida. Sacou a Aydemir. Funcionou o golpe de vista ali da Azul. Conseguiu recolher as mãos. Ponto de graça para o Guangdong. E geralmente é assim, né? O narrador fala pouquíssimos erros de saque. E nós tivemos dois consecutivos. Estamos acostumados já. Ainda mais quando a gente elogia algum jogador, a jogadora vai lá no saque e acaba errando. É sempre assim. Recepção na mão da Aydemir. Pelo meio. Que pancada agora da Toksói. Uma medalhaça. Bruno, é hora da gente falar. Esse time da Istambul é um time muito bem armado, né? Tem as principais jogadoras, algumas das principais jogadoras da seleção turca. Três grandes estrangeiras em quadra. Fazendo uma retificação aqui na Liga Turca. Somente três estrangeiras podem estar em quadra. A gente viu ali que a Nicolich, que é Sérvia, também está no banco. Mas tem que ficar fazendo sempre um... O técnico tem que ficar muito atento a essa situação. Para que quatro estrangeiras não estejam em quadra ao mesmo tempo. Senão a punição é grande. Aydemir, saída de rede, bracou Cevich. Amortece no bloqueio, vai dar contra-ataque. Shen, entrada de rede. Rui bloqueada, cobriu azul. Shen de manchete de novo para Rui. Aliviou o ataque. Karadai jogou para o alto. Largadinha da costa grande. Pegou a Zang. Shen. Rod estava baixa para ela. Não conseguiu ajustar o corpo. Entrou embaixo da bola, que já estava numa altura não muito boa. Você vai ter oportunidade de ver na repetição. E o erro de ataque da Rod. Olha só. Pegou muito mal. Pegou muito mal. A bola estava difícil para ela. Não precisava forçar tanto. Zang no passe. Shen. Ui. Fica no bloqueio. Está empatado o primeiro set. Tudo igual. 19 a 19. E a Lamping não é boba nem nada. Pede um tempo e para o jogo na UBR. Olha que bloqueio pesado. Olha só. Alemã. Um bloqueio todo estrangeiro, né? Muito grande. E a Rui teve dificuldade de passar. Não perca as emoções do futebol campeão do Sport TV neste sábado. Acompanhe o duelo tricolor entre Fluminense e Grêmio ao vivo a partir das 6 da tarde. Rod. Ataque da Azul teve defesa. Vai passar à frente o time turco para Kosevic na diagonal. Que ângulo ela conseguiu achar nesse ataque, 20º ponto de Istambul Que ângulo, exatamente, uma diagonal curta, bloqueio duplo montado E ela conseguiu tirar uma diagonal com tranquilidade até Saque complicado da Toksoy, Rui, bate no bloqueio, funciona a cobertura Se apresenta para fazer o levantamento a Toksoy, Bracocevic, pegou azul Shen prepara o contra-ataque, Rui na diagonal, é ponto do Guangdong Jogaço de vôlei, altíssimo nível Altíssimo nível, é na equipe da China, olha só como a jogadora americana tem dificuldade na recepção Time da China, principalmente nesse final de sete, Rui e Ching Zou serão jogadores mais utilizados Logo mais, uma da tarde, no Sport TV 2, tem Rio de Janeiro e Zurique, segunda semifinal do Mundial de Clubes Saque da Rui, bom saque, Aydemir acionando a Bracocevic, está demais a Sérvia Largando o braço na diagonal e quem está ali na mira da Bracocevic é a Rod A Bracocevic, sem dúvida alguma, uma das melhores atacantes do vôleibol mundial na atualidade E a própria Bracocevic no saque, sempre no viagem, direto para fora, tudo igual mais uma vez, 21x21 Como de costume, né? Depois que a gente faz o elogio, a jogadora vai lá e arra o saque Depois de uma ótima passagem pela rede, né? Sacando a central, Chu, 1,95m, 26 anos Recepção complicada, Aydemir, ponto sensacional, hein? Olha Estava na rede ou estava... Quero dar uma... Estava na rede, estava na rede A gente ficou com a impressão de que, até mesmo por ela querer levantar, que ela estaria atrás Mas ela estava na rede, sem problema nenhum Funciona mais uma vez a virada de bola do Guangdong Ponto da Yang Tudo igual, mais uma vez, 22x22 Reta final desse primeiro set, muito equilíbrio Aydemir se virou para fazer o levantamento Grande jogada, hein? Aydemir fez um levantamento sensacional para a Furst E a Furst na saída de rede, virando essa bola, 23x22 Vem para o jogo o número 10, a Onel Passau-Glu Entra direto no saque no lugar da Furst Esse nome é para você, viu, Bruno? Não me atrevo a falar, não Saque da Passau-Glu, Rod, Zem pelo meio, grande jogada, Yang Para empatar de novo esse primeiro set, tudo igual, 23x23, que grande jogo, hein? Duelo absolutamente espetacular Duelo de alto nível, duas das principais equipes do voleibol mundial Saiu a Xu e veio a Wang, número 15 Ela é jogadora de meio de rede, 1,87m, 28 anos Momentos de definição desse primeiro set, saque flutuante Aydemir com passe na mão, entrada de rede, a bola não passa Erro de ataque da Godz Guangdong tem o set point na UBR, 24x23 Bloqueio aparecendo no momento oportuno Deixou cair um pouquinho a bola tempo da equipe turca Giovanni Guidetti É hora de parar mesmo Mesmo porque 24x23, momento decisivo Deixou cair um pouquinho o ataque A atacante turca, né? E o bloqueio chegou E hoje tem mais vôlei pra você, Super Sábado da Super Liga Masculina 9h30 da noite, Taubaté do Giba, hein? Enfrentando o time que é o atual campeão da competição Rio de Janeiro E você viu ali no detalhe a bandeira da Turquia, Tayalan Ping Set point para Guangdong No saque a Wang Mais um saque flutuante Aydemir Bola atrás da linha dos três, adivinha pra quem? Braco Cevich Pra manter vivo o time turco nesse primeiro set Deu uma bobeada do bloqueio chinês Ficou um bloqueio simples pra ela Ela teve as duas diagonais É o momento de montar um bloqueio triplo nela Sacou a Aydemir Recepção complicada Bola de cheque E a Gutz acaba de ser redimida Aquele erro de ataque E o set point muda de lado Agora quem tem a bola do set É Istambul E a Lampin queima mais um pedido de tempo Fique ligado nas finais da etapa de São Paulo Do circuito mundial de vôlei de praia Amanhã ao vivo Dez da manhã na tela do Sport TV Momento importantíssimo do primeiro set Istambul pode fechar agora a primeira parcial Mais um saque da Aydemir Passe ruim da Wang Pelo meio Tem toque na rede do bloqueio E a Wang que acabou de entrar Ela entrou pra sacar Fez duas recepções ali Esquisitíssimas Quase comprometeu a equipe chinesa É, não é mole não Se chegar Frio ali do banco Frio do banco Ainda mais um fundamento Com tanta responsabilidade Como é a recepção Saque da Yang Costa Grande na recepção Aydemir Vem a Gads Teve defesa A bola volta Vai trabalhar mais uma vez O time turco Aydemir Bola esquisita Pra Costa Grande Deu certo Teve que projetar o corpo Pro lado A italiana Costa Grande Veja só Ela projetando pro lado Pra conseguir encaixar bem Essa mão na bola Aydemir Levantadora Turca Achou um bom caminho Essa bola de fundo Meio é sempre um bom caminho Porque o bloqueio chinês Não chega No triplo Tem sempre As duas diagonais abertas Sacando a Gads Saque flutuante Bom saque Shen Atrás da linha dos três Essa bola não cai Vai voltar pro lado chinês Passou de manchete Aydemir A Zhang Jogou na mão da levantadora Vem a Rui Pra botar no chão Com muita calma agora Da Libero Zhang Entregando Caprichando Nesse passe de contra-ataque Pra Shen E a Rui Lá na entrada de rede Colocando no chão Bloqueio simples Fica fácil pra ela A Rui Uma das principais Atacantes chinesas Botando a bola no chão Sacou a Rod Aydemir Com passe na mão Bracocevic Teve defesa sensacional Da Xu A Zhang faz o levantamento Rod De toque Karadai Aydemir Entrada de rede Bola alta Costa grande Empate no bloqueio E vai pra fora Mais um set point Pra Istambul E vai longe Esse primeiro set Jogo muito bem jogado Um jogo que vai ser decidido Realmente nos detalhes Entrando a Nicolich É outra Sérvia Desse time Ela tem a número 12 1,94 31 anos É experiente a Nicolich Mais uma bola do set Pra Istambul Saque flutuante Da Nicolich Pra cima Da Libero Zhang Jogada de meio A bola volta Quase cai Incrível Pode acabar agora O primeiro set Gantz Aydemir Saída de rede Braco Cevich Faz um buraco Na quadra chinesa Final do primeiro set E a vitória É de Istambul 28 a 26 E a Braco Cevich Que jogo Um rápido intervalo E já já estaremos de volta Com o segundo set Pra você Sport TV O canal campeão Desse primeiro set Entre Istambul E Guangdong Você curtindo conosco A primeira semifinal Do Mundial De clubes feminino Com imagens de Zurich Na Suíça E o primeiro set Vitória do Istambul Atual campeão europeu 28 a 26 Um primeiro set De altíssimo nível Estou aqui ao lado Do Naalber Naalber Que primeiro set Digno de uma grande Semifinal Grande primeiro set Muito volume de jogo As duas equipes jogando No melhor Que podem jogar O set decidido Nos detalhes E acho que vai ser assim Tem tudo pra ser assim O jogo inteiro As principais jogadoras Vão aparecer Nos momentos decisivos Foi o que aconteceu Nesse primeiro set A Langpin conversando Bastante aí Com as suas jogadoras Braco Cevich Fazendo A diferença no finalzinho Maior pontuadora do jogo Juntamente com a Young São sete pontos já No caso Braco Cevich Sete pontos de ataque E um deles Pra fechar o set Numa cravada Na diagonal Ignorou o bloqueio Que jogadora Vamos já já Pro início Do segundo set Neste domingo Não perca A etapa de Moscou Da Copa do Mundo De Natação Ao vivo Às 11h30 da manhã Aqui mesmo No Sport TV 3 E sempre lembrando Logo mais Uma da tarde Tem Brasil Enquadra Na Suíça Rio de Janeiro E Zurique Semifinal número 2 Do Mundial de Clubes Estarei ao lado Do Carlão Vai valer muito Essa torcida Pro Rio de Janeiro Que é o representante Brasileiro Nessa competição Rio de Janeiro Campeão Sul-Americano Vamos pro início Do segundo set Sacando a Azul Ela é ponteira Passadora 1,95 Apenas 18 anos Saque flutuante Da Azul Temos o início Do segundo set Aydemir Götz Que jogadora Também essa Götz Hein, Nauber? É uma jogadora Que salta muito bem Ela só com facilidade Pra saltar Com ataque potente Não dá nem pra Defesa se mexer E mais uma vez Aydemir Achou o caminho Essa bola de fundo meio É um bom caminho pra ela Sacou a Toksoy Shen Faz o levantamento Saída de rede Rod Amortece no bloqueio Pegou a Aydemir Infiltrou a Toksoy Costa Grande Bate no bloqueio Defesa alta da Azul Shen Jogou pro alto Rui Passou de graça Vai trabalhar o contra-ataque O Istambul Costa Grande Fica no bloqueio Funciona a cobertura Aydemir Faz o levantamento Bracocevich Na diagonal Sempre a Bracocevich Segundo ponto do Istambul Agora A marcação de bloqueio Tem que ir toda pra diagonal Olha só O pior que estava A marcação bem pra dentro Ela tinha toda paralela E mesmo assim Ela tacou na diagonal E virou Triscou na fita da rede O saque da Toksoy Rui na entrada de rede Largou Cobertura da Aydemir Levantamento muito ruim Agora da Toksoy Dois toques Primeiro ponto do Guangdong É o tipo de erro Que iria muito Olha só O fundamento básico do jogo Toque, manchete No final podem fazer Uma falta tremenda Esses pontos Sacando Yang 1,90m 24 anos Ataca a 3,8m Do chão E bloqueia a 3m Aydemir Comanda as mãos Belíssimo levantamento Ponto da Furst Terceiro ponto do Istambul 3x1 Estamos no segundo set De partida Tá aí a fera Bracosevic Pancada no Viagem Bom saque da Bracosevic Ótima combinação De jogada agora Da Shen com a Rui Uma bola mais curta Um detalhe pra você A Rui Veja de novo Entrou bem o saque Da Bracosevic Recepção da Líbero Zang E ela atacou Uma bolinha mais curta Nauber Essa é a Para os saudosistas A bola de Mico Essa é a bola China Que é atacada por trás Que a Atacante alemã Do time turco Atacou agora E aquela bola Da Rui É a Mico Que é logo atrás Da bola Da central Uma bolinha mais curta Saque da Costa Grande Bom saque da Costa Grande Ex de Istambul Que abre 5 a 2 O time chinês Parece que deu uma desanimada E a Lan Ping Percebe isso E pede tempo Para o jogo Fique ligado Nas finais da etapa de São Paulo Do circuito mundial de vôlei de praia Amanhã ao vivo 10 da manhã Na tela do Sport TV E na repetição A bola foi boa Realmente a decepção Da Rui Que fez o golpe de vista Bola boa Mais um saque da Costa Grande De novo Para cima da Rui Shen Faz o levantamento Olha o bloqueio Funcionando Pegaram azul Sexto ponto Do Istambul 6 a 2 Istambul agora Resolveu mostrar Para a equipe chinesa Como se bloqueia A bola de fundo do meio Ela só chega no bloqueio Triplo Tirando completamente Os espaços Para o atacante chinesa Belíssimo saque Mais um grande Saque da Costa Grande Istambul vai abrindo Em 7 a 2 É a maior diferença na partida 5 pontos E a Costa Grande Tem esse saque flutuante Caindo à frente da recepção Para a jogadora de recepção A situação mais difícil Você perde o controle Na manchete ali Passe ruim da Azul Rui Afastada da rede Aliviou o ataque Karaday Fez a defesa Aydemir Com a Götz Ponto do Istambul Vai disparando Agora o time turco Oitavo ponto do Istambul 8 a 2 Primeira parada obrigatória Desse segundo set Istambul 6 pontos A frente Rui Ok 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 Good service Also number two Is in trouble Ok So is it difficult To keep number two And all sometimes No good service Perfect Não perca a grande final do Masters 1000 de Xangai neste domingo às 5h30 da manhã ao vivo no Sport TV 2. O Istambul veio com tudo, hein, Bruno? Nesse segundo set, aproveitando aí a vitória apertada do primeiro set, moralmente, né? Essa parte psicológica entrou mais animado, mais solto e já dispara. É sempre bom você iniciar o set com toda essa vantagem. Vai fazendo estrago no saque à costa grande. Olha aí, mais um bom saque. Rod se esforçou, essa bola volta de graça, Karadai na mão da Edemir, pelo meio. Ótima combinação de jogada com a Furst. Bono ponto, hein? 9 para Istambul, 2 para Guangdong. Dessa vez a bola china próxima da levantadora Edemir, a Furst, fazendo uma bela partida até agora, virando todas as bolas no ataque. Segue servindo à costa grande. Shen, dessa vez com passe na mão, entrada de rede, funciona o bloqueio para cima da Rui. Shen inverteu, Rod bate no bloqueio e vai para fora. Finalmente consegue rodar o time chinês. Ataque da americana, Rod. Rod que está decepcionando no jogo, não está bem no jogo, não. Como atacante, como oposta, deveria resolver muito mais, né? A gente sempre fala, né? Que os estrangeiros são contratados para resolver os problemas do time. Não é isso que a gente está vendo em relação a essa jogadora americana no time chinês. Saque flutuante da Rui, para cima da Karadai, Aydemir, Bracocevich, fica no bloqueio. Finalmente o GPS chinês funcionou e acharam o ataque da Bracocevich, veja de novo. Finalmente conseguiram pelo menos juntar um bloqueio duplo. A bola de fundo meio, em cima da Bracocevich. E eu acho que ela pediu a bola um pouco mais alta ali, né? Colocou o indicador para cima, como quem diz. Joga um pouquinho mais alta para mim. Goods, atacou para fora, hein? Sem desvio no bloqueio. Guangdong vai cortando a diferença. Vem para mais um Saque a Rui. 1,92m, 22 anos. Ataca a 3,15m do chão. Triscou na fita da rede, dificultou para Goods, Bracocevich. Largou, cobertura da Rod. Levantamento de manchete da Scheng. A largadinha atrás do bloqueio. Bracocevich salvou. Vem a Costa Grande. Belíssimo ataque. Acima, o ponto de Istambul. Mais uma vez pelo fundo meio. Fundo meio sempre... Dessa vez, tinha um bloqueio duplo, mas ela foi habilidosa. Mas está desafogando a rede essa bola do meio fundo, né? Desafogando a parte da Aydemir. Quando ela não sabe o que fazer, levanta fundo meio, que sabe que é uma boa possibilidade. Saque direto para fora. Sexto ponto do Guangdong. Lembrando mais uma vez, hein? Para você que está chegando agora, uma da tarde, transmissão ao vivo do Sport TV 2. Rio de Janeiro e Zurique. Segunda semifinal do Mundial de Clubes. E aí no detalhe a Furst. Sacou a Xô. Passe muito ruim agora da Costa Grande. Guts afastado da rede. Largou. Teve cobertura da Yang. Shen com o azul. É mais um ponto do Guangdong. Cai para três a diferença. Já temos o jogo novamente. Depois daquele 8x2, o Chinesa voltou melhor. Depois do primeiro tempo, o técnico já diminui a vantagem. Está no jogo. Sacou mais uma vez a Xô. De novo para cima da Costa Grande. Braco Cevich pegou a Rod. Shen prepara o contra-ataque. Zu amortece no bloqueio. Guts pegou. Aydemir chamou a Braco Cevich de novo. É aquela velha história, né, Nauber? Levantador tem que dar para quem vira, né? E quem está virando é a Braco Cevich. Exatamente. De tanto ela atacar na diagonal, ela ataca diagonal, diagonal. O bloqueio vai chegando todo para dentro. E aí, de repente, abre uma avenida na paralela. E ela se aproveita. Foi o que ela fez. Istambul tem mais um contra-ataque. Costa Grande. Bola no chão. Décimo segundo ponto turco. 12x7. Saque da Aydemir. E agora um erro de posicionamento do time chinês, hein? Inacreditável. Um erro de rodízio. Tipo de erro, principalmente, numa equipe brasileira, o Paulo Turce. Marcando, era um dos melhores hábitos da atualidade. E um erro desse, numa equipe que está correndo atrás do placar, realmente complicado. Saque da Aydemir. Rod, entregou na mão da Shen. Trabalhou pelo meio. Não definiu a Yang. Contra-ataque turco. Braco Cevich. Pegou a Rod. Bola de cheque. Mais um ponto. E agora foi muito inteligente a Götz. Ela esperou. Não cometeu a invasão. Olha só. Chegou atrasada no bloqueio a Yang. E Istambul comemora mais um ponto. Parou o jogo mais uma vez. Alain Pingui. Neste domingo, tem futebol campeão na tela do Sport TV. O Atlético Paranaense quer continuar com vantagem no G4 do Brasileirão contra a Portuguesa. Ao vivo, seis da tarde, no Sport TV. Mais um saque da Aydemir. Rod, Zen. Bola uma entrada de rede. E foi pra fora, hein? Pegou no bloqueio. Caiu ali pertinho da linha. Mas a arbitragem confirmou a bola fora. Toda diferença nesse segundo set tem sido os contra-ataques. Enquanto o Istambul já fez sete pontos de contra-ataques, a chinesa somente dois. Sacou a Shen. Aydemir pra Kosevich. Mais um ponto da Sérvia, hein? 15 pra Istambul, 8 pra Guangdong. Sacou a Götz. Hodge. Shen. Saída de rede. Grande ataque agora da Azul. Potência e colocação, né? Como manda o manual. Atacando na saída de rede. Coisa que não é normal. Ela é uma jogadora, uma ponteira passadora. A maior parte do tempo ataca as bolas na entrada de rede. No detalhe a Braco Kosevich. Vai pro saque azul. Apenas 18 anos, hein? Ataca 3,27 do chão. Impressionante esse dado. Aydemir. Braco Kosevich. Pegou a Rod. Levanta a meia zangue. Ataque à meia força da Azul. Ela não definiu. Aydemir. Duas jogadoras na mesma bola agora, hein? A Costa Grande não viu a chegada da companheira. Acabou se enrolando. Décimo ponto do Guangdong. Falhou a comunicação. Istambul. A jogadora que tá vindo de trás tem que pedir. Sai da frente. Que atrás vem gente. E a jogadora da rede tem que abrir e fazer a cobertura. Sacou mais uma vez a Xu. Aydemir com dificuldade. Costa grande. Bloqueada. Funciona a cobertura da Toksói. Vem o ataque da Götz. Bate no bloqueio. Vai pra fora. É o décimo sexto ponto de Istambul. 16 a 10. Segunda parada obrigatória desse segundo sete. O time turco, Nelbert. Seis pontos à frente. Seis pontos à frente. Repito. Todos os ralis longos, né? Quem tem fechado é o Istambul. Istambul tá sempre tendo essa vantagem. Guangdong tendo dificuldade, principalmente no ataque, o jogo fica sobrecarregado em duas jogadoras, né? A Huy e a Xingzu, as duas principais jogadoras, inclusive da seleção chinesa, recebem bola demais. E pra enfrentar um bloqueio forte como esse de Istambul não é fácil. A rode americana, que é a oposta, deveria ajudar um pouquinho mais, principalmente pra desafogar essas jogadoras. Amanhã, fique ligado na final do Mundial de Clubes Feminino de Vôlei, meio-dia no Sport TV 2. Essa é a primeira semifinal, logo mais uma da tarde no Sport TV 2. em Rio de Janeiro e Zurique. Bruno, lógico que muita coisa vai acontecer nesse jogo ainda, né? Mas pelo retrospecto, pelo que a gente vê a equipe de Istambul jogando, bem provável que faça uma final. A gente espera contra o Rio de Janeiro e que coisa linda seria o Rio quebrar essa invencibilidade de 50 jogos numa decisão de Mundial, hein? Imagina só. Jogada de meio, grande ataque agora da Yang pra marcar o décimo primeiro ponto do Guangdong. E o Rio de Janeiro que vai em busca do título que falta pra essa equipe. Foi fundada em 97 ainda, quando defendia o estado do Paraná, né? Cidade Curitiba. São oito títulos de Superliga. Sul-americano. Onze títulos cariocas. É, título de tudo que tem jeito, só falta realmente o campeonato mundial. Só falta o mundial, Nauberto. Levantamento da Shen, grande bola agora, vibração da Azul. Pra cortar pra quatro pontos a diferença do Istambul. Dezesseis, Istambul. Dois, Guangdong. E o Giovanni Guidetti percebe essa reação do time chinês e pede tempo. Bruno, lembrando que o atual campeão do mundo, Osasco. Nosso Osasco, que perdeu a Superliga pro Rio de Janeiro, não pôde jogar o campeonato sul-americano. E pelo fato de serem somente seis equipes, ficou de fora. Havia até a possibilidade de oito equipes, Osasco seria convidado, mas acabou não acontecendo. Infelizmente o campeão mundial Osasco não tá jogando esse campeonato. E aí, Demir, em suspensão, pelo meio, Furs, não definiu e tem dois toques agora da Shen. O Arthur, na verdade, pegou uma condução da Shen. Não houve os dois toques? A gente vai ver agora. É. Foi condução, dois toques, foi tudo ao mesmo tempo. Saque pesado da Bracocevic, triscou na fita da rede e foi pra fora. Aí a gente deixa o critério do árbitro, né? Mas foi feio, muito feio o levantamento da Shen. É, é isso aí mesmo. É critério do árbitro. São análises de interpretação dos árbitros. O time chinês tem mais um contra-ataque, hein? Pancada da Azul. Vai encostando o Guangdong. Diferença cai pra três pontos agora. Recepção da Costa Grande. Bola de segunda. Mergulhou a Zhang e também a Rod, mas a bola não volta. Informação rapidinha do tênis pra você. Terminou agora com transmissão do Sport TV 2. Vitória de Juan Martín Del Potro sobre o número um do mundo, Rafael Nadal, hein? 6-2, 6-4 pro Del Potro. Ele que faz a final do Masters 1000 de Xangai contra Novak Djokovic. Nesse domingo, 5h30 da manhã. E olha, tem mais um erro de posicionamento do time chinês, hein? Inacreditável. Mais um erro de rodízio. E só pra completar a informação do tênis, com essa vitória, o Juan Martín Del Potro se garante no torneio dos campeões da ATP. Torneio que reúne os oito melhores da temporada e que você vai acompanhar, claro, com transmissão do Sport TV no fim do ano. Rui na diagonal, pegou a Karadai, a bola volta. Zhang, Shen, pra Rui na diagonal, outra defesa da Karadai. Costa Grande, acionando a Bracocevic, triscou na fita da rede. Rod, com dificuldade, tá em jogo. Mergulhou a Karadai. Salvou a Furst. A bola volta de graça. Vai trabalhar contra-ataque o time chinês, Shen. Funciona o bloqueio. E dava a impressão de que essa bola não ia cair. Impressionante o volume de jogo apresentado pelas duas equipes. Aí tá Istambul com a faca e o queijo na mão, como chegou bem no bloqueio. Compondo o bloqueio duplo ali. Agora, Istambul com a faca e o queijo na mão pra fazer 2x0 no jogo. Shen, pelo meio. Ótima combinação de jogada com a Xu. Mais um ponto do Guangdong. Sacou a Rui, Karadai, Aydemir, Bracocevic no meio fundo. Grande ataque da Bracocevic, vigésimo primeiro ponto de Istambul. Que jogadora, hein, Bruna? Ela vem montando na bola. Uma jogadora com quase 2 metros de altura. Salta bem. E tem uma explosão impressionante. 1,96m tem a Bracocevic. Em altura. Você vê, veja só que nível chegou o voleibol feminino. Entrou mais uma vez a Onal passar o glu. Ela que entra pro saque. Tá aí no detalhe pra você. 27 anos, 1,78m. Sacou a passar o glu. Sacou pra cima da Xu. Shen, pelo meio. Teve defesa. A bola voltou. Disputa na rede. Tá em jogo. Rui de manchete. É pra Xu. Ataque a meia força. Mergulhou a Bracocevic. Vem a costa grande. Afastada da rede. Toca no bloqueio. Funciona a cobertura chinesa. Tá parado o jogo. Dois toques. Dois toques da Wang. Portanto, mais um ponto do Istambul. O vigésimo segundo, 22 a 15. Mais um saque da Passau glu. Recepção horrorosa. Agora da Libero Zang. Teoricamente, é especialista nesse fundamento. Mas agora foi mal demais. Istambul a dois pontos da vitória no segundo set. Entrou bem no saque a Passau glu. Mais um saque flutuante. Jogada rápida de meio. Olha a Passau glu na defesa. Vem a Bracocevic. Vem a Bracocevic. Set point para Istambul. 24 a 15. Quando a fase é boa, né? Tantos pontos na frente assim. Tranquilidade absoluta. Olha só. Até o que deveria dar errado, acaba dando certo. A bola curta. Toda torta. Ela põe para o lado de lá e ela entra no bloqueio. Criando raízes no saque a Passau glu. E ela encerra o segundo set. Istambul abre 2 a 0. 25 a 15. O placar dessa segunda parcial. Um rápido intervalo. E já já tem muito mais para você. Fique ligado. Você está no Sport TV. O canal campeão. Estamos de volta. Vou ser ligado aqui no Sport TV 3 acompanhando um grande jogo de vôlei. A primeira semifinal do Mundial de Clubes. Istambul e Guangdong. E o time turco abre 2, 7 a 0. 28 a 26 no primeiro set. Agora uma segunda parcial completamente diferente. Uma vitória muito tranquila de Istambul. 25 a 15. Estou aqui ao lado do Nauber. E um segundo set. O Nauber bem diferente do primeiro. Como entrou mais concentrado, mais firme o time turco. E do outro lado, a equipe chinesa parece que sentiu a derrota no primeiro set da maneira como aconteceu ali nos detalhes. Exatamente. Perdeu um pouquinho da força. Teve muita dificuldade na recepção. A recepção foi um fundamento que deixou muito a desejar. O saque flutuante, o saque tático da equipe de Istambul funcionou demais em cima de Guangdong. E o volume de jogo da equipe turca também foi muito maior. Todos os ralis mais longos. Quem finalizava, quem conseguia fazer a última jogada, o último ponto, era sempre a equipe turca. Foram nove contra-ataques contra somente quatro. E isso faz toda a diferença. Istambul está mostrando, né? Por que está 49 jogos invictos. É completar 50 jogos de invencibilidade. Tem tudo aí para chegar nessa final de campeonato mundial. E falamos mais uma vez, né? Esperamos que seja contra o Rio de Janeiro. E que depois de completar 50 jogos de invencibilidade, possam perder amanhã, não é não? Comentários do Nauber aqui no Sport TV 3. Vamos para o início do terceiro set. E sempre lembrando, hein? Uma da tarde, transmissão do Sport TV 2. Estarei ao lado do Carlão. Vai sair um capitão, vai entrar outro aqui ao meu lado. Rio de Janeiro e Zurique, para a semifinal número 2 do Mundial de Clubes. Levantamento da Shen. E o primeiro ponto nesse terceiro set é do Guangdong. No ataque da Azul pela entrada de rede. Larga na frente o time chinês. 1x0, você vê de novo, utilizando ali a mão de fora. Da Bracocevich, né? Que é a mão mais próxima da antena. E olha os números. A gente vê como o time da China sobrecarrega a Chen Zhu. Ela é a maior pontuadora do jogo, tem 13 pontos. E a segunda maior pontuadora do time é a Yang com somente 8. Chen Zhu. Atacou, tem desvio no bloqueio. Aproveitando o contra-ataque, Guangdong abre 2x0. Karadai, Aydemir, saída de rede e pancada da Götz. Primeiro ponto de Istambul nesse terceiro set. Saque flutuante para cima da Rode. Chen pelo meio. Não definiu a Yang. Karadai, de manchete. Bola alta na saída de rede. Bracocevich amortece no bloqueio. Zhang, de manchete. Vem ataque da Azul. Que bola da Azul, hein? Uma bola de vôlei de praia agora, né? Só encaixou na diagonal. Era exatamente isso que eu ia falar. Olha só que habilidade. Movimento perfeito. E essa caixinha sem chance para a Líbero de Istambul. Saque da levantadora Chen. Para cima da Karadai. Entregou na mão da Aydemir. E o resultado é esse. Bola de meio, bola de velocidade com a Toksoy. Segundo ponto de Istambul. Side-out todo turco. Todo da seleção turca, né? Líbero, levantador e central. Toda a seleção turca. São os maiores destaques da equipe. Saque para fora. Agora fez bem o golpe de vista. Rui, quarto ponto do Guangdong. Guangdong tentando sobreviver na partida. Saque flutuante da Azul. Götz na mão da Aydemir. Costa grande na diagonal. Grande defesa. Foi buscar a Rui. Chen passou de graça para o outro lado. Götz. Aydemir em suspensão. Erro na combinação de jogada com a Furst. Quinto ponto do Guangdong. Atento aí o Giovanni Guidetti. É a famosa síndrome do terceiro sete, hein, Nalbert? Não pode relaxar, não. Não pode relaxar, não. O time de Istambul não pode se dar o luxo. Tem que voltar logo para o jogo. Porque é um jogo muito perigoso sempre. Sacou a Azul. Aydemir. Saída de rede. Bracocevic. Que defesaça agora. Essa bola volta. Rui na diagonal, pontaço. Vibra muito. A Azul tomou uma medalhaça da Bracocevic. Mas a bola voltou. Reveja. Era um triplo na frente da Rui. E ela fugiu muito bem pela diagonal. Bola de craque, hein. A bola curta, um bloqueio triplo montado. E ela acha uma diagonal improvável. Melhor ponto da partida, hein. Costa grande. Na mão da Aydemir. Pelo meio, Furst. E a bola cai. Respira aliviado. Agora o time turco, terceiro ponto de Istambul. Saque pesado da Bracocevic. Bom saque da Bracocevic. Ataque da Rui. E tem toque na rede do bloqueio. Turco, sétimo ponto do Guangdong. Sete Guangdong, três Istambul. É, o toque na rede da Furst. Placar dos erros nesse set. Guangdong, zero erros. Não cometeu erro nenhum. Istambul, três erros já. Sacando Yang. Vinte e quatro anos, um metro e noventa. Saque flutuante. Para cima da Götz. Aydemir. Jogada de China com a Furst. Jogada da China. Aquela em que a central sai do meio. Vai lá para a saída de rede. E ataca uma bola nas costas da levantadora. Quatro, Istambul. Sete, Guangdong. Terceiro, sete de partida. Istambul na frente, dois a zero. Recepção complicada agora. Rod, dois toques da Rod. Não é muito a dela, né? Fazer o levantamento. Quinto ponto de Istambul. Não é muito a dela. Todas as vezes que a bola cai no toque ou na manchete dela, ela se complica e quer se estranhar, né? Normalmente, a escola americana, né? Os americanos e americanas têm os fundamentos muito bem aprimorados. Shen, com passe na mão. Rui, fica no bloqueio. E são raros os pontos de bloqueio nessa partida, hein, Nauberto? Ponto direto, assim, toco mesmo, são poucos. No placar dos bloqueios, Istambul, cinco pontos. Guangdong, três. No jogo inteiro. Shen. Bola pelo meio. Funciona a defesa. Mais uma. Primeiro foi a Karadai. Depois a Gudzi. Olha aí. Agora o ponto de bloqueio muda de lado. Oitavo ponto do Guangdong, oito a seis. Primeira parada obrigatória desse terceiro set. E é o time chinês. Na frente do placar, hein. Dois pontos à frente. Não perca a grande final do Masters 1000 de Xangai. Nesse domingo, hein, cinco e meia da manhã, Novak Djokovic, atual campeão do torneio contra Juan Martín Del Potro. Eusébio Rezende, Dásio Campos. Jogaço, hein. Del Potro que com essa vitória sobre o Nadal garante vaga no torneio dos campeões de Londres. Aí a americana Fawcett, 23 anos, hoje no banco aí do time do Guangdong. Sacando Megan Hodg pra cima da Gudzi. Aydemir jogou pro outro lado. Zhang, levantamento de manchete. Largadinha atrás do bloqueio. E essa bola não volta. Nono ponto do Guangdong, hein. A Bracocevich se esforçou. A largadinha dá ruim. A Bracocevich mergulha, salva essa primeira bola. Mas depois a Gudzi não conseguiu jogar pro alto. Tá aí a Gudzi na recepção. Aydemir, Bracocevich. Mais um foguete da Bracocevich, sétimo ponto de Istambul. A válvula de escape de Istambul é essa bola de fundo meio. Bloqueio chinês, olha só, no replay. Mais uma vez dando vacilo. As jogadoras das pontas muito abertas não conseguem ajudar a central a bloquear. A principal atacante da equipe turca, Bracocevich. Saque flutuante da força. Recepção de toque da Rod. Shen pelo meio. Grande combinação de jogada. Mais um ponto na conta da Xu. Veja de novo. Pra você curtir de novo por outro ângulo. Saque da Rui. Recepção da Costa Grande. Ataque na entrada de rede da Gudzi. É ponto turco. Oitavo ponto do Istambul. Lembrando mais uma vez, hein? Daqui a pouquinho, uma da tarde. Transmissão ao vivo do Sport TV 2. Segunda semifinal do Mundial de Clubes. Rio de Janeiro e Zurique. Saque flutuante da Aydemi. Rod, Shen. Bola mais curta com a Xu. E ela definiu muito bem. Mergulharam ali a Costa Grande e também a Karadai. E você vai ver de novo. A bola amorteceu no bloqueio da Bracocevich. Lá no fundo da quadra, a Costa Grande e a Karadai. Saque da Xu. Bom! Saque da Xu. Ponto direto, hein? Guangdong num bom momento. Abre quatro de vantagem. Vai lutando aí pra se manter viva na partida. A equipe chinesa. E aí não tá nada contente. Técnico de Istambul. Recepção falhando muito. Mais um saque da Central Xu. 1,95m. Karadai. Aydemir pelo meio. Bola baixa pra Toksoya. Contra-ataque do Guangdong. Xu! Bola pra fora, hein? Erro de ataque da Xu. Nono ponto de Istambul. Primeiro erro que o Guangdong nesse terceiro sete. E a Qingzu não tinha necessidade de esforçar essa paralela, não. Sacou a Goods. Pra cima da Rod. Shen pelo meio. Começam a funcionar as bolas de meio do time chinês. Shen achando seu caminho, né? Da mesma maneira que a Aydemir, ela que tá no saque aí. As bolas rápidas do meio estão funcionando. Saque flutuante da Shen. Aydemir, bola difícil pra ela. Bola de cheque, mas tem toque na rede. O Paulo Turci, árbitro brasileiro, atento na jogada. Acabou pegando aí a precipitação da atacante chinesa. Vamos ver de novo. Ah, toque na rede claro da Azul. Claro, que vacilo, hein? Ela até ficou vibrando, olhando pro árbitro. Não, não teve jeito. Mais uma bola que cai na quadra turca. E mais uma jogada de meio do time do Guangdong. Posicionada pro saque azul. 18 anos, 1,95m. Sacou flutuante pra cima da Götz. Aydemir inverteu. Bracocevic no corredor. Pra marcar o décimo primeiro ponto do Istambul. E ela mesma vem pro saque. E o que mais funcionou no Istambul, que belo ataque na paralela, né? Uma bola difícil, corpo pra diagonal. E ataque na paralela. O que mais funcionou no Istambul no segundo set foram os contra-ataques. Até agora, nada no terceiro set. Zero. Saca, que pesado da Bracocevic. Funciona o bloqueio, cobertura da Zhang. Shen pra Rui. Largadinha, abafou o bloqueio. Mais um contra-ataque chinês pelo meio. Teve defesa. Aydemir. É pra Costa Grande na diagonal. Teve defesa no fundo de quadra. É bom rali. E Rui, que pancada. Mais um grande rali na partida. Décimo quinto ponto do Guangdong, 15 e 11. Que jogadora Rui, hein? Ela não encara um bloqueio. Ela joga o tempo inteiro com bloqueios enormes na frente. Usa todos os golpes sempre. Olha só. Tacou lá no fundo. Esticou o braço na diagonal. Bom ataque dela. A situação é muito boa pro time chinês nesse momento. Saco da Yang. Aydemir. Costa Grande. Largou. E a bola caiu. Falhou a cobertura chinesa. Mais um ponto pra Istambul nesse terceiro sete. Pra você que tá chegando agora. Istambul vence por 2x7 a 0. 28, 26, 25, 15. Na realidade, a vantagem poderia ser até maior. Olha que vacilo da defesa. Poderia pegar. Teve aquele erro da bola de cheque da Cheng Zhu. A vantagem poderia ser mais tranquila ainda. Sacando Carolina Costa Grande. Italiana, 1,87m, 32 anos. Triscou na fita da rede. Rod mergulhou. Zhang passou de graça. Pode cair pra dois a diferença. Aydemir. E o ponto é da Furst. Na jogada a China. Vai parar o jogo a Lamping, hein? Percebe essa aproximação perigosa de Istambul. Olha o esforço da Rod. Pra fazer essa recepção. E a Furst puxando essa jogada a China na saída de rede. Marcando. Hoje tem mais vôlei pra você, hein? É o Super Sábado da Super Liga Masculina. Você vai poder acompanhar 9h30 da noite. Taubaté do Krakjiba. Enfrentando a equipe que é a atual campeã da competição Rio de Janeiro. E logo mais uma da tarde. Transmissão ao vivo do Sport TV 2. A segunda semifinal. Rio de Janeiro e Zurique. Shen pelo meio. Funciona o bloqueio. Grande cobertura da Azul. Rod atacou. Pegou a costa grande. Aydemir. É bola alta pra ela. Braco Cevich. É bola no chão. Que partida da Braco Cevich. Cai pra um a diferença. Era uma bola difícil. É uma bola que vinha de trás. Nessa situação a atacante perde completamente a visão do bloqueio. E ela conseguiu esticar o braço e atacar na diagonal. Mais uma vez a Braco Cevich brilhando. E outra passagem muito boa da costa grande pelo saque. Tá aí o Giovanni Guidetti. Flutuou mais uma vez no saque a costa grande. Shen é pra Rui. Bate no bloqueio. Pegou a Götz. Pode empatar o jogo Istambul. Jogada de meio com a Fust. Pra empatar esse terceiro set 15x15. Essa jogadora Fust não é conhecida do grande clube. Porque a seleção alemã não é tão forte assim. Não chega nas grandes competições. Mas que jogadora hein. Muito boa atacante. Muito boa bloqueadora. Uma grande central. Mais um saque da costa grande. Sempre pra cima da Rui. Ela vem pro ataque. Bate no bloqueio e vai pra fora. Chegamos a segunda parada obrigatória desse terceiro set. Guangdong um pontinho à frente. 16 Guangdong, 15 Istambul. Não perca as emoções do futebol campeão do Sport TV. Neste sábado você acompanha o duelo tricolor entre Fluminense e Grêmio ao vivo a partir das 6 da tarde. Naubera um jogo equilibrado nesse terceiro set a exemplo do que aconteceu na primeira parcial. Exato. Guangdong perdendo oportunidade de abrir no placar. Istambul já voltou pro jogo. Pancada da Götz na entrada de rede pra empatar mais uma vez esse terceiro set de 16 a 16. Ele normalmente quando chega na reta final do set fica muito difícil jogar contra o bloqueio tão forte quanto essa da equipe turca. E o jogo sobrecarregado na equipe chinesa. Acredito que a tendência seja a equipe da Turquia crescer. Ataque afastado da rede da Azul. Ela joga pra fora. Istambul passa à frente. 17 Istambul, 16 Guangdong. E a gente começa a perceber que o saque da equipe turca é sempre direcionado em cima da Hotch. Impressionante como vem sendo perseguida a americana. Na realidade a Hotch tá dando um prejuízo danado pra equipe chinesa. Ela só fez três pontos no jogo. Uma aposta é complicada. De novo pra cima dela. Rui. Grande ataque da Rui no corredor. É uma jogadora também espetacular. É o duelo das jogadoras que atuam ali na posição de oposto. A Rui pelo lado chinês e a Bracocevich do lado turco. Bruno, existe aquele triângulo. As duas ponteiras passadoras e os opostos normalmente são os maiores pontuadores. Olha que discrepância aqui. Xingzu, 15 pontos. Rui, 14. E Rod, 3. Aí complica. Götz na entrada de rede. Bloqueada. Boa cobertura da Costa Grande. Aydemir, Bracocevich. Amortece no bloqueio. Funciona a cobertura turca. Vai voltar de graça em Götz. Shen vai preparar o contra-ataque. Zu na largada. Funciona a cobertura da Bracocevich. Vem a Costa Grande. Defesa alta da Rod. Tá em jogo. Zu aliviou o ataque e pegou Bracocevich. Aydemir, bola alta na entrada de rede. Götz explode pra cima do bloqueio. Buscou a Zang. Shen faz o levantamento. Corto é pra azul. Fica no bloqueio. Mais um grande rali na partida. Pontaço, hein? Acontecendo exatamente o que a gente tá comentando aqui. Chega no final. Jogo sobrecarregado nessas duas chinesas. Dominam sempre as ações de ataque. Jogar o tempo inteiro com esse bloqueio na frente não é fácil, não. É complicado. Haja disposição. Sacando a levantadora Aydemir. 1,86m, 23 anos. Rod. Shen. Jogar da China. Fica no bloqueio. Bloqueio espetacular agora da Götz. Vai parar o jogo mais uma vez. Alan Ping, enquanto você vê de novo. Ataque bloqueado. Porta fechada pra Xu. Placar dos bloqueios 7 a 4 no jogo inteiro. Um bloqueio simples. Tirou os espaços. Era o bloqueio da Götz. Neste domingo, não perca a etapa de Moscou da Copa do Mundo de Natação, ao vivo, às 11h30 da manhã, aqui mesmo no Sport TV 3. Vem pra mais um saque a Aydemir. Vamos entrando na reta final desse terceiro set. Rod. Erro na recepção, tô falando. Colocaram a mira pra cima da Rod. E é só pra cima dela. Alan Ping, não é possível que a Alan Ping não tenha... Pô, demorou. Demorou, não é possível que ela não tenha uma melhor opção pra essa posição. Ela não tá ajudando no ataque e dando muito prejuízo na recepção. Entrou a Zeng. Pô, número 8. Já mudou o saque, ó. Dirigiu pra cima da Xu. Ela veio pro ataque. E pode marcar mais um ponto aí pro Guangdong. O 18º. Vai sacar a Xu. Jogadora de meio de rede, ataca 3,25 do chão. A rede tem 2,24 de altura, Nauber. Ela ataca 3,25. Já já o Nauber fala sobre esse dado que ele tá estarecido aqui. Aydemir. Olha o bloqueio funcionando. Pegaram a Guts. Cai pra uma diferença. E aí, Nauber, ataca 3,25, a Xu. 3,25. Eu vou te falar que eu não atacava muito mais do que 3,25, não. Era só um pouquinho mais. É, são números de masculino, quase. A Xu que tem 1,95, ataca 3,25 e bloqueia 3,6 do chão. Tem um futuro enorme pela frente, né? Começando a carreira ainda. Parou o jogo Giovanni Guidetti, o italiano que dirige o time turco e é também o técnico da seleção alemã. Aliás, desde 2006 que o Guidetti dirige a seleção alemã. Mais um saque da Xu. Recepção da Guts. Bola pra entrada de rede. Funciona o bloqueio chinês mais uma vez. Braco Cevich na diagonal grande. Defesa da Rui. Bola de cheque. Olha o bloqueio. Inacreditável. Um pontaço chinês agora, hein? Pra empatar o jogo no terceiro set. Pontaço, que defesa no fundo de quadra. Depois o bloqueio da Chinzu que quase não deixou a da jogadora turca atacar, né? Deu uma pressão ali. Tudo igual, 20x20. Recepção da Guts. Vem a costa grande atrás da linha dos três. Tem mais uma defesa e essa bola não volta. 21º ponto do Istambul, 21x20. Saque da Guts. Flutuante. Pra cima da Xu. Shen pelo meio. Atento o bloqueio turco. Shen. Entrada de rede. Bola alta. Tocaço. Porta fechada pro ataque da Xu. 22º ponto do Istambul. Olha que bloqueio, hein? Bracou a Ceviche. Ela tocou na mão da Toxsoy. E a costa grande ainda ajudando a compor esse bloqueio triplo. Bloqueio triplo gigante. Muito bem formado. Mais um saque da Guts. Xu. Shen. Pra saída de rede. Ataque pra fora. Errou a canhotinha Zeng. Istambul a dois pontos da vitória. Zeng, que é da seleção chinesa, provavelmente deve estar com algum problema físico. Porque ela teve boas atuações no último Grand Prix. E não tava nem jogando. Ela jogar, ficar de fora pra roda é brincadeira. Shen com passe na mão. Não definiu a Yang contra ataque turco. Vem a Bracoucevich. 24º ponto de Istambul que tem o match point. Que partidaça da Bracoucevich, hein? É a bola do jogo pra Istambul. 24-20. Pra completar 50 jogos de invencibilidade. No saque mais uma vez a Guts. Saque flutuante. Shen pelo meio. A bola entra no bloqueio. Ataque de Shek da Azul. Pode acabar agora. Aydemi. Bracoucevich largou. Foi bloqueada. Torqueada. Toque. Inverteu. Costa grande. Outra largada. Funciona a cobertura. Shen. Rui. Mais uma largada. Funciona o bloqueio. A bola não cai. Shen esticou na entrada de rede. Na diagonal. Mergulhou. A cara dá. E papo. Acabar agora. Fim de papo. 3-7 a 0. E precisou a Guts vir lá do fundo. Ela que estava no saque. Atacou atrás da linha dos três e definiu. 28-26. 25-15. 25-20. Istambul 3-7 a 0. Está na final o time da Turquia para a festa da torcida em Zurique na UBR. Merecido. Um time muito forte. Um time muito entrosado. Um time que está num embalo impressionante. 50 jogos de invencibilidade. É muita coisa. Fez por merecer. Fez uma grande partida. Teve muito mais consistência de jogo. Teve poder de decisão nos momentos difíceis. É um time muito bem comandado também. Por esse técnico aí. Que já tem uma... Na Europa. É bastante conhecido. Bastante competente. Está aí. O melhor time. Pelo menos até agora da competição na final. O que a gente espera é que daqui a pouco o Rio de Janeiro possa ganhar o jogo de semifinal. Fazer essa final amanhã. E que acabe com essa invencibilidade amanhã. Estaremos aqui para conferir isso amanhã. Meio dia. Você acompanha amanhã no Sport TV 2. A final do Mundial de Clubs. E daqui a pouco. Em uma da tarde. Nós temos encontro marcado. Estarei ao lado do Carlão. Para Rio de Janeiro e Zurique. Estão aí os números finais da partida. Números do terceiro. Sete. Quinze pontos de ataque de Istambul. Quatorze do Guangdong. Quatro pontos de bloqueio para o time turco. Três para o time chinês. Um ex para cada lado. Dois pontos sem erros para Istambul. Cinco pontos sem erros para a equipe do Guangdong. Vinte e cinco e vinte. As parciais. Vinte e oito e vinte e seis. Vinte e cinco e quinze. Vinte e cinco e vinte. Agradecendo ao Naubera. A toda a equipe. Nós vamos encerrando a nossa transmissão. Uma da tarde. Em Sport TV 2. Tem Rio de Janeiro e Zurique. A segunda semifinal. Valeu demais a sua companhia. Sport TV. O canal campeão. Vinte e cinco e vinte e cinco e vinte 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 e v